Presidenta Dilma Rousseff quer estreitar relações com a Finlândia, país é referência mundial em educação. Mais de 200 estudantes brasileiros já foram à Finlândia pelo Ciências em Fronteiras. Veja também, Centro Tecnológico de Última Geração auxilia o governo federal no acompanhamento do Bolsa Família. E ainda nesta edição. Novos medicamentos para tratamento da hepatite C chegam ao Sistema Único de Saúde e aumentam a chance de cura para os pacientes. Olimpíadas 2016, 2 milhões de ingressos foram colocados à venda na internet. Saiba como garantir o seu. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Novos medicamentos que aumentam a chance de cura para quem tem hepatite C passam a ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. De acordo com o governo, 30 mil pessoas serão atendidas com o novo tratamento no período de um ano. As duas primeiras caixas dos novos medicamentos contra a hepatite C foram entregues para uma paciente nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Vou ter a minha saúde de volta, vou ter minha alegria de volta, eu vou ter a minha esperança de volta, eu e toda a equipe de hepatite C. Esta médica e professora da Universidade de Brasília avalia que os novos remédios são uma evolução em relação aos anteriores. Os pacientes vão levar comprimidos para casa, então ele não precisa mais ir ao posto, ir ao centro de saúde e tomar a medicação injetável. E um período de tratamento de 3 a 6 meses. Então é uma revolução. 11 mil pacientes estão cadastrados junto ao Ministério da Saúde para receber os novos medicamentos contra a hepatite C. A escolha desses pacientes seguiu uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, já que todos têm um grau mais avançado da doença. Mas a expectativa é que a lista de pacientes aumente. O Ministério da Saúde investiu ao todo 1 bilhão de reais na compra de 30 mil medicamentos. O grupo Esperança, a associação da Baixada Santista que reúne 6 mil portadores de hepatite C cadastrados, aprovou a distribuição de graça dos novos medicamentos pelo SUS. O Ministério da Saúde fez uma negociação super importante, pagando 10% apenas do preço praticado no restante do mundo. Hoje o Brasil até se torna uma referência no tratamento que incorporou a distribuição pelo SUS desses novos medicamentos. Segundo o Ministério da Saúde, existem no Brasil 120 mil casos confirmados de pessoas com hepatite C e a doença mata cerca de 3 mil pacientes por ano. Números que levaram o ministro a classificar a oferta dos novos medicamentos no país como revolucionária. É verdadeiramente um tratamento revolucionário que estamos introduzindo hoje aqui no Brasil através do Ministério da Saúde. Que eu equiparo esse momento histórico que nós estamos vivendo àquele lá atrás, quando nós iniciamos o tratamento da AIDS, com os antirretrovirais daquela época. Porque nós temos, só para dar uma dimensão, aproximadamente 700 e poucos mil pessoas portadoras de AIDS e devemos ter aí 1 milhão e 400 mil pessoas portadoras de hepatite C. Os medicamentos já foram enviados ao Distrito Federal e a partir do próximo mês começam a chegar em outros estados. A hepatite C é causada por um vírus e pode levar a cirrose hepática, ao câncer de fígado e até mesmo à morte. A doença é transmitida pelo contato com o sangue contaminado, como em transfusões. Foi prorrogado até sexta-feira o prazo para as instituições que oferecem residência médica enviarem propostas de ampliação do número de vagas. De acordo com o último levantamento do governo federal, o Ministério da Saúde já recebeu pedidos para mais de mil vagas e outras 1.500 foram solicitadas ao Ministério da Educação. O total corresponde a 88% das 3 mil bolsas oferecidas no edital deste ano. As propostas podem ser enviadas pela internet. Mais uma oportunidade para acompanhar de perto as Olimpíadas no Rio de Janeiro. O Comitê Rio 2016 colocou hoje à venda 2 milhões de ingressos pela internet. Os interessados devem se cadastrar no site para garantir a entrada nas competições. Quem não teve sorte nos dois primeiros sorteios de ingressos dos Jogos 2016, pôde tentar de novo com o início da venda direta pela internet, que começou nesta terça-feira, às 10 horas da manhã. Dessa vez, quem acessou o primeiro, levou. A venda começou hoje e vai até o final dos Jogos. Então, qualquer ingresso que retorna, por exemplo, ele já é colocado à venda novamente, para que aí o público local possa adquirir e aí sim fazer parte aqui, participar num grande evento, aqui acontecendo pela primeira vez na América do Sul, na nossa cidade. Então, mais da metade dos ingressos custando até 100 reais, 30% até 70 reais. Então, esse é um excelente momento onde você pode, inclusive, parcelar em três vezes sem juros. Do cerca de 2 milhões de ingressos colocados à venda, 120 mil foram comprados na primeira hora. Para comprar, é preciso se cadastrar na página do Comitê Rio 2016. São 7 milhões e meio de ingressos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Mas quem não comprar a entrada, ainda assim vai poder sentir um gostinho do maior evento esportivo mundial. É que todos os dias haverá ao menos uma disputa em locais públicos ao ar livre, como aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, que recebe as modalidades do remo e da canoagem de velocidade. A construção das arenas olímpicas e paraolímpicas está na reta final. O Parque Olímpico e 12 instalações, que já contou com mais de 90% das obras concluídas, então elas seguem o caminho da reta final, digamos assim, da conclusão das obras, e vão estar todas entregues e prontas para a realização, tanto dos eventos testes, que agora, nessa próxima fase, acontecem dentro de instalações olímpicas, como para a realização dos Jogos. A cidade de Palmas, no Tocantins, vai receber na próxima sexta-feira os primeiros Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Trinta países confirmaram presença. São mais de 2 mil atletas em 13 dias de competição. Hoje foi realizada a abertura do Festival de Cultura. O Brasil participa com 24 etnias. No dia 22 de outubro, vai ser realizada a cerimônia do Fogo Sagrado. Terão início também as feiras de artesanato internacional e de agricultura familiar. A presidenta Dilma Rousseff fez visita oficial hoje à Finlândia. O sistema de educação do país europeu é considerado referência em todo o mundo. E muitos brasileiros estudam lá como bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. A Finlândia é um país do norte da Europa que faz parte da zona do euro e tem, reconhecidamente, um dos melhores sistemas educacionais do mundo. Mais de uma vez, o país foi primeiro colocado no PISA, o Programa Internacional de Avaliação dos Alunos, um ranking que pesquisa o desempenho de vários países na educação. E um dos principais objetivos da visita da presidenta Dilma Rousseff a Helsinki foi justamente estreitar as relações entre os dois países nessa área. A presidenta visitou a Universidade de Alto, referência em inovação tecnológica, e se encontrou com estudantes brasileiros que estão no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras, como Heitor, estudante de Física da USP. O que eu aprendi aqui vai ser muito importante, muito útil para mim, vai me ajudar muito para seguir a carreira acadêmica, vai me permitir estudar de uma forma um pouco diferente de como é feito no Brasil. Na Universidade, Dilma Rousseff também conheceu iniciativas de sucesso, como uma fábrica de design, espécie de laboratório de uso compartilhado para experimentações dos estudantes, que desenvolvem e exibem os novos projetos. Queremos intensificar as ações conjuntas na educação básica, que é pilar central do meu governo e elemento crucial para assentar os fundamentos de uma sociedade do conhecimento e fortalecer a democracia. Gostaríamos de intensificar a cooperação bilateral em matéria de formação de professores, tanto para o ensino básico como para o ensino técnico e vocacional. O Brasil é também o principal parceiro comercial desse país na América Latina. O intercâmbio comercial entre os dois países atingiu a marca de 1 bilhão de dólares no ano passado, e existem cerca de 50 empresas finlandesas atuando no Brasil e que geram cerca de 20 mil empregos. E a presidenta Dilma também se encontrou com empresários e investidores finlandeses na sede de uma agência estatal de promoção de investimentos no país, onde discutiu oportunidades de negócios. A presidenta também se reuniu com o primeiro-ministro Juhal Spila, e também com o presidente Sauli Ninista. Dilma Rousseff disse que os dois conversaram sobre o cenário internacional no momento. Concordamos sobre a necessidade de trabalharmos juntos para a construção de um mundo de paz, segurança coletiva e desenvolvimento. Concordamos ainda sobre o caráter importante da reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Reafirmamos o compromisso com a Agenda 2030 e com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e desejamos que a COP21 Paris alcance um acordo justo, equilibrado, ambicioso e duradouro. Ainda na Finlândia, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a situação econômica brasileira. Ela afirmou que o reequilíbrio fiscal fará o país voltar a crescer e gerar empregos. A economia brasileira é uma economia bastante robusta. Nós somos um país com 370 bilhões de dólares de reservas. Ao mesmo tempo, não temos nenhuma bolha imobiliária, nem tampouco nenhuma crise bancária. Nos últimos seis anos, nós tivemos e fizemos uma política anticíclica, que foi responsável por garantir, durante este período de crise internacional, uma das menores taxas de desemprego de toda a história do país. E nós sabemos que a crise internacional tem durado mais tempo do que o esperado. Nós não temos mais instrumentos para impedir que a crise nos atinja, principalmente após a desaceleração de outros países emergentes e também diante do fim do superciclo das commodities. Isso exigirá do Brasil um reequilíbrio fiscal bastante profundo, o controle da inflação e a estabilidade macroeconômica. Isso nos levará necessariamente a voltar a crescer e também a gerar empregos. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, já é no próximo fim de semana. São quase 8 milhões de estudantes inscritos para as provas. Quase 8 milhões de pessoas vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio nos dias 24 e 25 de outubro, próximo fim de semana. É a segunda maior prova de acesso ao ensino superior do mundo, atrás somente do exame realizado na China. Em 2015, cerca de 2 milhões e 500 mil participantes vão fazer o Enem pela primeira vez. Outros 5 milhões e 200 mil vão repetir o exame. É o caso de Eric Mendes, que busca uma vaga em ciências sociais na Universidade de Brasília. Estou fazendo para concluir o ensino médio, entrar na universidade e isso aí vai ser meu futuro. Eu quero viajar o mundo através da Sociologia, que é o curso da minha preferência. Explorando as culturas de todo mundo. E depois de seis anos longe das salas de aula, a cabeleireira Elis Gonçalves vai fazer as provas porque pretende trabalhar como agrônoma. Eu quero fazer o curso superior, né? Ter o curso superior. Eu acho que é nem um posto de oportunidade, né? Eu achei uma boa oportunidade agora para tentar. As mulheres representam 57,5% dos inscritos. A maioria desses candidatos, cerca de 3 milhões e meio, se declarou parda. Outros 2 milhões e 800 mil se declararam brancos e 983 mil negros. O Sudeste é a região com o maior número de inscritos, seguido pelo Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. Os participantes vão fazer uma redação e quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha. Mais do que uma prova, o Enem permite que milhares de brasileiros continuem seus estudos. Até mesmo quem não concluiu o ensino médio pode ser beneficiado pelo Enem. Mais de 850 mil participantes buscam a certificação. Dependendo das notas, o participante pode receber um certificado de conclusão. O músico e vendedor ambulante Milton Leite é um desses casos. Hoje, aos 53 anos, ele planeja estudar serviço social para desenvolver um projeto musical nas escolas do Distrito Federal. Fazer o Enem para saber como é a atuação do Estado em relação ao ensino, a educação no país, como é que está funcionando. E as possibilidades que as pessoas que estão aparecendo para as pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os seus estudos na sua época. Professor de matemática há 15 anos, Fernando Frós explica como se preparar para as provas do fim de semana. A dica é essa, é procurar instruções de como fazer essa prova. Não esquecer do tempo da redação, né? Para não chegar na hora você perder muito tempo em alguma questão que você não vai conseguir concluir e deixar de fazer alguma questão que você sabe. E esse ano nós temos duas novidades. A primeira, muito importante, é que não estamos enviando o cartão de confirmação para a residência do aluno via correio. Esse cartão está disponível apenas no site do INEP. Então o aluno deve entrar, ele deve se identificar através de sua senha e baixar o cartão de confirmação. É muito importante que ele baixe para o seu computador e imprima. A segunda mudança é uma mudança que envolve o horário de abertura dos portões e o horário de início. Então tudo continua como 13 horas. No entanto, a prova, os testes são distribuídos às 13h30. Nessa meia hora nós vamos fazer a verificação, passar o detector de metais se for necessário e todos os malotes serão abertos ao mesmo tempo. De acordo com o INEP, até a tarde de hoje, mais de 6 milhões de candidatos já acessaram o cartão de confirmação pelo site. Ainda segundo o Instituto, a novidade de disponibilizar esse documento somente pela internet permitiu uma economia de mais de 16 milhões de reais para os cofres públicos. E atenção para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. Com os fusos no Brasil mais o horário de verão, a abertura dos portões e início das provas terão quatro horários diferentes. A aplicação das provas será no próximo final de semana, dias 24 e 25 de outubro, em todo o país. Entre os nove estados que aderiram ao horário de verão, mais o Distrito Federal, o edital prevê que, seguindo o horário oficial de Brasília, os portões devem permanecer abertos do meio-dia a uma da tarde e o início das provas será a uma e meia. Já os estados que não adotaram o horário de verão, a abertura dos portões será das onze ao meio-dia, seguindo o horário local, com o início das provas ao meio-dia e meia. Amazonas, Rondônia e Roraima, onde o fuso horário local, mesmo depois do horário de verão, tem duas horas a menos que Brasília, a abertura dos portões vai acontecer às dez da manhã e o fechamento às onze, com o início das provas às onze e trinta da manhã. No Acre, com três horas a menos em relação à Brasília, os portões vão ficar abertos das nove às dez da manhã e o início das provas está previsto para às dez e meia da manhã. Tecnologia aliada ao desenvolvimento social. Uma nova ferramenta facilita o acesso às informações sobre Bolsa Família. O programa conta também com um centro tecnológico de última geração que reúne todas as informações sobre os beneficiários. O aplicativo Bolsa Família lançado nesta semana é de graça e já está disponível. É só instalar no celular com acesso à internet e começar a usar. Com ele, quem recebe o Bolsa Família fica sabendo se tem parcelas bloqueadas, canceladas ou disponíveis para receber. É possível saber onde fica a agência ou o posto bancário mais próximo e os beneficiários vão receber avisos e mensagens. O aplicativo foi desenvolvido pela Caixa e faz parte de um conjunto de ações que tem o objetivo de melhorar a comunicação com o público. Ele facilita o acesso de um modo geral. É importante dizer que o app Bolsa Família não veio para uso exclusivo do beneficiário. Então a população, de um modo geral, pode ter acesso aos gestores municipais, às instâncias de controle social, à sociedade organizada e, além disso, o beneficiário, claro. A estudante de enfermagem que recebe o Bolsa Família testou o programa e disse que com os dados reunidos em um só canal, o acesso à informação fica mais fácil. Agora a gente tendo esse aplicativo, não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas, né? Então eu achei muito fácil a utilidade do aplicativo. E não é só no celular que a tecnologia auxilia quem recebe o Bolsa Família. Ela também é a base do processo que faz o benefício chegar, todos os meses, a cerca de 14 milhões de famílias em todo o país. Neste centro tecnológico em Brasília, são processados os dados de milhões de beneficiários de programas sociais. Nesta sala de controle de mil metros quadrados, ficam os computadores de última geração que armazenam os dados dos beneficiários. Aqui, um gráfico mostra quantos benefícios estão sendo pagos em tempo real. A estrutura garante rapidez no processamento de informações. Em 76 mil postos de atendimento em todo o país, são feitos ao mesmo tempo até 12 mil acessos relacionados ao programa Bolsa Família. Hoje, para tratar esse volume de informações, nós temos que ter, junto com essa disponibilidade, nós temos que ter uma capacidade de armazenamento muito grande e uma capacidade de processamento também, dados os volumes. E isso disponibilizando tudo online para os gestores regionais. Isso também se reflete na hora que o beneficiário vai receber os seus benefícios na rede. Também tem que estar com alta disponibilidade, tem oportunidade em que o volume de pagamento chega a um milhão de pagamentos por dia. Então, tudo isso tem que ter uma infraestrutura sustentando para que tenha comodidade esse beneficiário na hora de receber os seus direitos. Até 2018, o sinal de TV analógico vai ser desligado e substituído pelo sinal digital em todo o país. Essa mudança vai ser feita por etapas. E para receber a nova tecnologia, algumas televisões vão precisar de um conversor digital. Os beneficiários do Bolsa Família vão ganhar esses conversores. Além da melhor qualidade na imagem, o sinal digital vai dar às famílias acesso a ferramentas interativas que ajudam na orientação sobre políticas públicas. Não adiantava mudar de canal. A televisão da Ana Cláudia não sintonizava perfeitamente o sinal de nenhuma emissora. Por isso que, quando soube que os beneficiários do Bolsa Família teriam direito a um aparelho que adapta as TVs antigas para a tecnologia digital, a dona de casa agendou o recebimento para o primeiro dia de entrega dos conversores na cidade de Rio Verde, interior de Goiás. A primeira a fazer essa distribuição. Estou muito feliz, estou muito curiosa mesmo. Quero saber como é que vai ficar lá em casa mais, vai ficar bem limpa mesmo. Assim que pegaram o conversor, Ana Cláudia e o marido Roberto receberam instruções de como usar o aparelho. E em casa, conectaram o novo equipamento na TV. E agora que o aparelho já está instalado aqui na casa da Ana Cláudia, ela pode contar para a gente como é que foi essa experiência. Ana Cláudia, o que você achou aí da mudança? Realmente diferente, uma imagem mais limpa, mas melhor porque a outra ficava chuviscando e a gente não via a imagem direito. Os conversores digitais entregues aos cidadãos atendidos pelo Bolsa Família são uma contrapartida que as empresas de telefonia que vão explorar o sinal digital no Brasil precisam atender. Além de melhorar a imagem e o som da televisão, o sinal digital permite que a Ana Cláudia e todos os outros beneficiários do programa tenham acesso a ferramentas interativas que ajudam na orientação sobre políticas públicas. é o Brasil 4D, desenvolvido pela empresa Brasil de Comunicação, a EBC. No aplicativo estão informações sobre saúde, educação, trabalho. Essa tecnologia desenvolvida, então, foi testada pela EBC em dois lugares, João Pessoa e em Brasília, com resultados excelentes, e foi adotado pela Anatel e pelo Ministério para fazer parte e compor essa caixinha entregue ao Bolsa Família, para quê? Para que você coloque aplicativos para marcar consultas no SUS, para você fazer busca de empregos, para você tirar o seu fundo de garantia, fazer movimentações bancárias na Caixa Econômica e no Banco do Brasil, para poder ter informações sobre violência contra a mulher, para poder ter informações sobre farmácia popular, para projetos em geral, que são hoje projetos de fundamental importância para esse público melhorar a sua qualidade de vida, e, ao mesmo tempo, elas estão apenas na internet e não acessíveis a esse público que não tem banda larga ainda. Um aplicativo do Bolsa Família também foi criado. Ele deve funcionar como uma espécie de assistente social via televisão. A cidadania tem o veículo mais presente na casa dos brasileiros. A televisão. Um aplicativo como esse, ele tem um impacto na vida das pessoas, ele facilita a vida das pessoas, uma vez que elas têm na casa delas, no conforto ali da sua sala, sentado no seu sofá, ele vai ter acesso a informações que antes ele tinha que buscar um posto de atendimento com assistente social. Por exemplo, o dia do pagamento. O dia do pagamento é crítico para esses beneficiários. Muitas vezes eles vão no banco tentar receber o seu benefício e não está na data certa, está antes. Então, isso é uma informação que vai estar lá atualizada certinho, a data que ele tem que receber. Os equipamentos vão ser entregues em todo o Brasil pela EAD, a entidade administradora da digitalização, seguindo um cronograma. Nós temos um cronograma de desligamentos do cenário analógico que vai começando em Brasília agora em abril de 2016, até o final de 2018, onde se espera que todas as televisões analógicas estejam desligadas no final de 2018. Para saber mais informações sobre a entrega dos conversores digitais para os beneficiários do Bolsa Família, basta ligar para o número 147. Doze anos do programa Bolsa Família. Esse foi o tema dos Cenas do Brasil desta semana, produzido pela TV NBR. O Bolsa Família vai complementar a renda de 14 milhões de famílias neste mês. No Cenas do Brasil, que foi ao ar nesta terça-feira, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fez um balanço dos 12 anos do programa. Nós temos 17 milhões de crianças na escola, nós temos 9 milhões de famílias com acompanhamento médico. Isso que a gente fala de acompanhamento médico é o quê? A criança tem, de 0 a 6 anos, tem que ir no médico, tem que pesar, tem que medir. Por quê? Porque nós queremos que essa criança se desenvolva, seja um adulto completo, garantindo alimentação, garantindo um bom desenvolvimento. Toda a parte operacional do Bolsa Família é feita pela Caixa Econômica Federal. Miriam Belchior falou sobre o novo aplicativo que disponibiliza informações do programa para beneficiários. A gente acredita que um dos maiores desafios do Bolsa Família é a comunicação entre o governo federal e os beneficiários. Com esse aplicativo, nós vamos ter, Luciano, 83% do que é atendido por telefone, são 2,8 milhões de ligações por mês, que as nossas centrais de atendimento recebem, o aplicativo cobre 83% das informações solicitadas nessas ligações. E como lembrou o coordenador residente da ONU no Brasil, o Bolsa Família, assim como outros programas sociais do governo federal, ajudaram o país a sair do mapa mundial da fome. O Bolsa Família é uma referência internacional. Já se apresentaram os dados, são muitos países que copiaram o modelo, ou adaptaram, melhor dito, porque o país vai ter características diferentes. Mas a ideia de complementar a renda, a ideia de providenciar uma renda para que as pessoas possam ter acesso aos alimentos, veio daqui. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, afirmou que o governo considera o Bolsa Família prioridade e trabalha para garantir os recursos do programa sem cortes no orçamento para o ano que vem. Nós temos muita convicção que os recursos do Bolsa Família estão estimados corretamente para o orçamento do ano que vem. A gente gasta esse patamar de recursos agora em 2015, que está garantido o recurso. Eu tenho muito medo das pessoas ficarem falando de corte, porque, na verdade, o Bolsa Família está em pleno pagamento, está garantido. O governo federal e a presidenta Dilma têm dito que o Bolsa Família, para nós, é intacto e nós estamos à disposição para mostrar para os nossos deputados, para ir lá mostrar as informações todas e garantir que esse recurso continue no orçamento, porque as famílias precisam e nós queremos que elas continuem recebendo. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Tchau! 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 Tchau!